Pensou que ia se ver livre de mim? Você ia... Pensei que tivesse ficado naquela casa. Pensando que tinha se livrado de Guto, Cristina se depara novamente com ele. Guto, com um sorriso malicioso, revela que as joias foram finalmente encontradas e avisa que isso será o início do fim para ela. O pavor se apodera de Cristina ao perceber que seus planos podem desmoronar e que o jogo pode estar apenas começando. Eu só vim trazer uma notícia, Cristina. As joias foram encontradas. É o começo do teu fumo. Vai embora. Vai embora, vai embora! O que houve? Cristina estava gritando com alguém. Guto, mamãe. Ele apareceu de novo. Ele disse que as joias foram encontradas. Ora, Cristina, mas como isso pode acontecer? As joias foram encontradas. Apavorada, Cristina desaba em desespero ao contar a víbora de pele enrugada que Guto a alertou sobre a descoberta das joias. Débora, em choque, não consegue acreditar até que Ivan entra em cena para confirmar a terrível notícia. Ele avisa que é hora de elas fugirem da cidade. É melhor fugirmos da cidade. Agora mesmo. É melhor fugirmos da cidade.